Mas você tem algum outro case de turnaround que vocês já estão olhando, que vocês estão vislumbrando? Muita gente pergunta disso, né? Porque as pessoas querem o... E aí, o que vai estar de bom aí de turnaround pra gente... Várias boas oportunidades surgindo ao mesmo tempo, né? Eu prefiro aproveitar uma ali que é muito óbvia pra mim e comprar o máximo que eu puder, né? Porque, nem digando 10, 20 centavos, não comprei, agora o papel explodiu, né? Então, não quero correr esse risco, então, tô focada aí nessa única oportunidade que eu vejo aí no momento. Eu ia falar do mundo árabe que tá vindo pro Brasil atrás das armas e tal. É. Mas a minha pergunta ia complementar o quê? Tipo, isso, na minha opinião, realmente é um case de turnaround, né? De vocês poderem pegar em uma empresa, tipo, puta, prestes a dar ruim e investir e 5 anos depois... Porque falam de 7, né? 7, 8 anos, mais ou menos na... A gente falou disso, né? Do case, né? De ser um case. Eu acho que, assim, os 7 anos que eles falam é, assim, de você começar a investir e em 7 anos ter renda. Acho que são assuntos separados com turnaround. Mas você tem algum outro case de turnaround que vocês já estão olhando, que vocês estão vislumbrando? Muita gente pergunta disso, né? Porque as pessoas querem o... E aí? O que vai estar de bom aí de turnaround pra gente investir? Sinto decepcionar, mas é o mesmo turnaround de 9 meses atrás. A oportunidade é a mesma, na minha visão. Então, assim, é difícil você ver várias boas oportunidades surgindo ao mesmo tempo, né? Eu prefiro aproveitar uma ali, que é muito óbvia pra mim, e comprar o máximo que eu puder, né? Porque chega um momento que eu corro, por exemplo, o que aconteceu com o Banco do Brasil, e você fala, puta, eu devia ter comprado mais. Esse é o pior arrependimento, né? Você fica com aquela, caramba, eu tinha uma grana, fiquei ali, nem digando 10, 20 centavos, não comprei, agora o papel explodiu, né? Então, eu não quero correr esse risco, então, tô focada aí nessa única oportunidade que eu vejo aí no momento. Eu acho muito legal essa ideia do óbvio. As pessoas precisam pegar... É que eu não acho que é óbvio, entendeu? O turnaround, ele não é óbvio. Pô, você pega um Taurus pra mim, bicho, era um mico em 2018, e, pô, tu vai lá e, pau, o negócio explode. Aí você pega o Unipar também, que tava, né? É que o mercado tem uma coisa que acontece com uma certa frequência. Uma coisa que sempre acontece é, as pessoas formam verdades absolutas sobre algumas empresas. Então, Taurus. Quando você olha Taurus há 5 anos, 7 anos atrás, o que é Taurus? Empresa quebrada, arma que dispara sozinha, jogatina, não sei o que lá. É isso, isso é Taurus. O que é a outra empresa? Aí o outro estereótipo. Warren Buffett investiu em Irving. Mano, tudo mentira, tipo, sabe? Então, é... Eu acho legal, quando tem essas verdades absolutas, que a gente tem a possibilidade, muitas vezes, de desmontar essa narrativa, né? E como que você faz isso? Indo atrás de informação que ninguém vai. Você vai lá visitar a fábrica, dá um trabalho danado, às vezes. Aquele que tá calor, não sei o que, gastar sola de sapato e tal. Mas você consegue, às vezes, identificar algumas coisas que a pessoa que tá do lado do computador, tá atrás do computador e tá falando tudo isso, ela não tem condição de identificar. Então, eu acho que é interessante quando você vai atrás de... Você falou do óbvio, né? É que pra mim não é, entendeu? Então, mas muitas vezes... Taurus não era óbvio. Indo atrás dessas informações, você enxerga obviedades que as pessoas não estão enxergando. E eu acredito o seguinte, que principalmente quem tá investindo ali, não tem que ficar preocupado em achar o turnaround. Turnaround acontece, beleza, mas desencana. Você tem que achar o óbvio em qualquer lugar. O óbvio, pô, tem uma empresa boa, no múltiplo barato, igual vocês usam a ideia da margem, tá com uma margem boa, vai nisso. Não fica tentando achar a coisa especial, a nova Magalu. Agora, a pessoa não quer nem saber de Magaluzina, Luísa, né? Mas você não tem que achar aquela coisa que vai explodir. Você tem que achar simplesmente algo que é bom e tá no preço razoável. Eu acho que... Por isso que eu falo que é óbvio. Quando eu... Banco do Brasil, pra mim era absurdamente óbvio. Eu falava, o pessoal discutia, falava... Gente, no Brasil é óbvio. Eu coloco dinheiro aqui com os olhos tampados. E eu falava, na época, sei lá, 20, 30 reais... Entre 20 e 30 reais, eu falava, isso aqui vale 40, fácil. Pra mim, tipo assim, não tem discussão. Eu vou colocar o dinheiro, isso aqui vai valer mais. Então, isso que eu quis dizer com óbvio, é que a pessoa não precisa ir atrás do turnaround. Ela tem que aprender alguns tipos de análise, acho que é bom. E ser olhando várias coisas, algumas coisas vão ser óbvias. E aí, você abraça isso. Pega o óbvio de onde você encontra. Sim, é que acho que Taurus está num momento muito diferente do que estava em 2018. Hoje, não sei nem se eu consideraria mais um turnaround. Quer dizer, a empresa que paga dividendos não é num tight turnaround. Não, pra mim é um case, entendeu? Exatamente. Não, tem uma tese, foi um turnaround, bem sucedido, diga-se de passagem. Agora a empresa está entrando numa fase, cara, de crescimento, de encontrar outras avenidas pra suprir, obviamente, essa queda de receita aqui no mercado doméstico. Porque enquanto não tiver uma definição sobre a política desarmamentista, as leis, enfim, dificilmente algum logista, algum distribuidor vai fazer uma grande compra, por exemplo. Eles se anteciparam muito no ano passado, antes da eleição. E agora, obviamente, está todo mundo meio que na inércia, esperando ver o que vai acontecer. Então, a empresa não pode dar esse luxo. Eles têm que buscar outras avenidas aí pra dar uma diversificada no mix também de receitas. Então, acho que é outro momento. Eu acho que o investidor ainda de Taurus está muito preso a essa narrativa de, ah, o governo Lula não gosta de arma, então a empresa nunca vai prosperar. Quem fala isso não conhece a empresa. Pois é, não sabe que mais de 80%... Teve um zum-zum-zum disso, né? De taxar, de ir pra cima, taxar, fazer um... Inviabilizar algumas coisas. O Bolsonaro foi um governante que foi muito, assim, combativo a Taurus, né? Sim. Todo mundo falava, ah, governo Bolsonaro, Taurus vai bombar. Não era por aí. Pelo contrário, ele falava sempre de trazer concorrentes de fora. Então, de novo, mais uma daquelas narrativas que se cria e ninguém vai a fundo pra saber o que é a verdade por trás dessa verdade absoluta aí que se criava. Exatamente, exatamente. Então, acho que hoje é um case que eu vejo como muito óbvio, assim, diante das várias evidências de que a empresa é uma boa empresa, eles conseguiram passar um desafio que foi bem difícil, né? E acho que daqui em diante tem muito valor ainda pra destravar, né? Em determinados momentos você tem que confiar também. É que o pessoal adora o turnaround. Será que hoje será um turnaround? Será que... Mas é que tá, o turnaround... Eu senti uma... Já tô ajudando ali o pessoal, já tô dando a resposta. O turnaround, ele é um caso mais complexo, né? E a pessoa que tá começando, a pessoa que ainda não conhece muito bem, não deveria se meter nisso, sendo muito sincero. Porque a chance dela perder dinheiro é muito maior do que a dela ganhar. Principalmente se ela tá começando. Ela depende de eventos futuros acontecendo pra tese dela ser validada. Quando você simplesmente, muitas vezes, tem uma empresa ali que tá pesando algum fator momentâneo, fazendo ela ficar bem descontada em relação ao seu valor, mas ela tá com as finanças saudáveis, ela não tá alavancada, ela tá vendendo, entendeu? Capital de giro, tal o quê. Então, eu acho que a minha recomendação, se eu pudesse, era pra turma que tá começando, fugir dessas encrencas. Você não precisa disso. Boa. É curiosidade, né? O pessoal gosta. Vocês ficaram famosos também com alguns bons turnaround. Então, a galera gosta desse assunto. É, eu vou falar do... É, questão de manchete, ficar famoso. Eu vi uma manchete esses dias. Você falando que faz... Fez um milhão de dividendos no ano. Meu pai faz um milhão por dia. Eu faço um milhão por ano. Ah, eu vi essa também. Tá bom já, né? Tá legal, hein? E você, Filipão? Eu não abro esse... Eu não preciso abrir. Isso aí faz tempo. Low profile, né? Deixa pra Lu. Boa. É, mas eu acho que, assim, não é pra se achar nem nada. Mas serve como incentivo também, né? Por mais que, assim, muitas pessoas falam, ah, claro, né? Com um pai bilionário até eu, né? Mas não existe herança de pai vivo, graças a Deus. Mas não ganhava nem bicicleta quando o cara era bilionário lá. Vai ler o livro, meu filho. Pô, vai ler o livro, cara. Aqui, ó, tá doido? Isso é fora. Mas, enfim. Então, notem que interessante aqui na simulação histórica que nós fizemos. O investidor colocou 10 mil reais na Taurus lá em 2017, né? Em outubro. E até hoje, 2023, então, totalizando seis anos, ele tirou aí quase 70 mil reais em patrimônio, sem contar os dividendos que totalizaram aí 12 mil reais. Então, mais de 82 mil reais em rentabilidade, né? Foi uma ação que atingiu o seu pico de patrimônio lá em 2021, ó. Teria ido a 104 mil reais. Claro que agora ela caiu bastante. Ela tá bem lateralizada. E em dividendos, olha só, pagou bastante dividendos em 2022 e também já pagou bastante coisa agora em 2023. Então, a Taurus é uma ação de oportunidade que, mas que, né, no médio e longo prazo, pode sim gerar grandes ganhos em termos de ganho de capital e também em dividendos, porque é uma ação que deve pagar bons dividendos daqui pra frente. Música Música Legenda por Sônia Ruberti